Bom dia, Pará! No ar, a minha, a sua, a nossa Rádio Sons do Brasil. E a pergunta de hoje é, de onde vem esse som? Ouça com atenção! E agora eu quero ouvir a resposta. Qual a origem étnica dessa música? Ela tem raízes na cultura indígena, na africana ou na europeia? Eu acho que essa é a origem dessa música, eu acho que ela é indígena, eu acho que é pelo som, eu acho que é tipo um ritual. Eu acredito que seja indígena. E agora? Eu acho que é uma música clássica, que só pelo som dá pra perceber que são de violinos. Mais europeia, por causa da atividade pessoal, dançava mais lento, tem também o tipo de som, que é música pra dançar agarradinho junto, aí tem a impressão que é música europeia. Qual a origem dessa música que a gente vai ouvir agora? Pronto, agora você. Africana, que ela fica mais com um ritmo mais avançado, menos lento. É, africana, pelos sons, instrumentos que são usados. Vamos lá. E agora, qual a origem dessa música? Isso também é música brasileira? Não, eu acho que não é música brasileira. Por quê? Não tem um ritmo de brasileiro. Bilbao, tipo, um tema meio africano, ritmo africano e depois de rock, tudo isso nós temos no Brasil. Pode ter quem duvide, mas essa é sim uma música brasileira. Uma música que tem como uma das suas principais características a mescla, a mistura de vários ritmos musicais. E no Brasil, como você sabe, não é só com a música que aconteceu essa mistura. Boa parte da nossa cultura e da nossa identidade se formou por meio desses encontros. E é justamente sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Sobre como a cultura brasileira foi se construindo a partir de várias outras culturas. Vamos lá? O que será que está acontecendo nesta escola? Repare bem no que está acontecendo. Mas por que será que essas crianças estão emendando folhas de jornal? O que será que elas pretendem? Bem, para entender o que está acontecendo aqui, nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo para acompanhar a atividade. E então, vamos começar pelo começo? Hoje nós vamos acompanhar uma atividade bem diferente. Uma atividade que vai reunir alunos de três escolas diferentes. É por isso que você está vendo esses três professores reunidos. Eles estão acertando os detalhes e determinando as datas de conclusão de cada etapa da atividade. A mesma atividade sendo feita por três escolas diferentes? Sim. E por que não? Nós bem sabemos que o relacionamento entre as escolas não tem sido muito dinâmico. Às vezes vemos duas escolas que são vizinhas, separadas apenas por uma rua. Mas que mal se relacionam. O que não é nada bom. A troca de experiências entre os alunos e os professores de diferentes estabelecimentos de ensino é sempre bem-vinda. E foi pensando em estimular esse intercâmbio que nós decidimos mostrar essa atividade. Para envolver seus alunos e introduzir a atividade, os professores separaram fotos de brasileiros de etnias branca, indígena e negra. Aqui na nossa sala nós temos crianças, alunos de cor mais escura, da questão da etnia negra, da raça negra. Nós temos crianças brancas, nós temos também crianças com característica indígena. E foi a partir dessa combinação, dessa mistura, dessa diversidade de raças, que deu-se a formação da nossa cultura. E por falar em cultura, quem sabe me dizer o que é cultura? Quem sabe me dizer alguma manifestação cultural, alguma forma de cultura que conhece? Quem quer me dizer? Para muita gente, isso aí atrás é apenas uma brincadeira de roda, mas ela é muito mais. Essa brincadeira também é uma manifestação cultural. que usar brincadeiras de roda ou trabalhos de artistas populares da própria região é uma maneira simples e eficiente para se abordar conceitos como manifestações culturais. Porque cultura, como você sabe, está presente em todo lugar. E isso é uma coisa muito importante para você mostrar aos seus alunos. Esse é o professor João Luiz. Boa tarde, né? Vocês lembram que a gente começou a conversar... Veja que ele, assim como a professora Marisete, também levou para a sala de aula fotos de pessoas de diferentes grupos étnicos. E também discute com eles sobre as manifestações culturais dessas etnias. O que a gente estudou, como é que era a cultura deles? Antes dos portugueses chegarem. Eles caçavam, pescavam e cantavam. E aqui, são índios ainda? Negros. Depois de falar com seus alunos sobre as diferentes manifestações culturais dos negros, brancos e índios, o professor acabou tocando num ponto complexo e delicado. O que vocês acham? Vocês acham que há uma dança mais importante que a outra? Que a dança do índio é mais importante que a dança do negro? Não! Que a dança do branco é mais importante que a do negro? Não! Não! Será mesmo? Não! A dança do balé é mais importante que a do índio. Por quê? Porque a do balé, a gente faz aquele chackeado, não, a gente fica ali rodando. É claro que nós sabemos que não existem grupos étnicos superiores ou inferiores e nem manifestações culturais mais ou menos importantes. Mas para muitas pessoas, esses conceitos ainda não estão muito claros e por isso suas opiniões ainda estão cheias de preconceitos e equívocos. As diferenças existem sim e devem ser respeitadas e valorizadas. Afinal, cada grupo tem a sua maneira de se apropriar da realidade, de entendê-la e de transformá-la em cultura. Para relembrar esse assunto, você pode usar os textos da unidade 3, de Identidade, Sociedade e Cultura, que estão no seu guia de estudos. Mas e as atividades na sala de aula? Vamos ver o que vai acontecer agora? Na reunião de planejamento, os professores fizeram uma divisão para o estudo das etnias. Esses alunos vão investigar as manifestações culturais de grupos étnicos brancos. Como a escola fica no estado do Pará, a professora concentrou a pesquisa nas manifestações culturais dos portugueses, já que eles exerceram uma significativa influência sobre a região. Esta outra escola se encarregou de pesquisar as diversidades culturais dos negros. E essas personagens, essas pessoas que a gente encontrou aí na pesquisa. E esta terceira classe ficou incumbida de estudar a cultura indígena. Então, já que agora todos terminaram de ler o texto, eu vou entregar esse material que nós preparamos para vocês preencherem. Na folha, foram destacados alguns itens importantes para se abordar a questão cultural, como a dança, a comida e a religião de cada etnia pesquisada, fazendo uma espécie de resumo, uma síntese das informações que eles conseguiram levantar. Retinia pesquisada. Gampo, costumas, música. Comida, peixe, bacalhau, arroz, batata. Então, nós fizemos uma pesquisa sobre os índios, né? Todo mundo pesquisou, não foi isso? Foi. E o que é que nós descobrimos sobre a alimentação dos índios? O que é que eles comem? A carne, peixe, brilho, arroz, batata. Gente, agora vamos relembrar um pouquinho do que nós pesquisamos sobre a cultura dos negros? A gente esteve pesquisando no livro e chegou a uma conclusão que o carimbó é uma coisa mais nossa, uma coisa mais típica, né? Como você viu, cada escola pesquisou uma etnia. E assim os alunos se aprofundaram nas diferentes manifestações culturais. Mas e agora? Aonde será que essa atividade vai chegar? Como será que essas crianças todas vão se reunir e trocar as informações pesquisadas? Pois é justamente isso que a gente confere a seguir. Existem manifestações culturais próprias de cada etnia. Veja, por exemplo, o futebol. Quando o futebol chegou da Inglaterra, apenas os brancos poderiam jogar futebol. E hoje em dia, será que apenas os brancos são só os brancos que jogam bola? O negro também já, futebol. O que a professora está dizendo para seus alunos é que atualmente no Brasil as manifestações culturais não estão mais restritas a determinados grupos étnicos. Apesar de algumas delas conservarem algumas especificidades, como o candomblé, por exemplo, o que mais se vê por aí é uma troca de culturas. Uma mistura dinâmica que gerou o nascimento do que chamamos de cultura brasileira. Se nós tentássemos mostrar essa manifestação cultural, que foi a etnia que nós estudamos, que foi a etnia da raça branca, alguém dá alguma sugestão? Diga, Juan. Um campeonato de futebol. Um campeonato de futebol. Uma peça de teatro. O que mais? Uma festa. Um show de dança. Acham essa ideia legal? O que vocês acham? É! É claro que a escolha da dança para mostrar a cultura de cada grupo étnico não foi uma opção aleatória. A dança, como bem sabemos, está presente no dia a dia da criança desde bem antes de sua vinda à escola. Mas como será que as crianças vão montar esse show de danças étnicas? Vamos conferir? Depois de ensaiarem por alguns dias, as crianças das três escolas se reuniram para o grande show. Bom, gente, vamos receber com muito carinho os alunos da professora Marla de Jutuba. Os alunos do professor João Luiz de Cotijuba. Havia uma euforia no ar, uma confraternização entre as crianças. Afinal, não era sempre que as escolas promoviam eventos em conjunto. Antes de nós começarmos as nossas aprendizações, é importante lembrar o porquê que nós estamos aqui. Nós estudamos as manifestações culturais de três importantes grupos étnicos, o branco, o negro e o índio. E chegamos a uma importante conclusão, que nenhum é mais importante que o outro. E é um pouquinho disso tudo que nós vamos assistir agora. Ok? As crianças que estudaram as manifestações culturais dos grupos europeus, optaram pela quadrilha, uma dança de salão de origem francesa, alegre e divertida, que hoje no Brasil é sinônimo de festas unidas. Já a sala, que estudou a cultura africana, optou por mostrar um show de carimbó. Por fim, encerrando o evento, as crianças mostraram uma dança típica dos índios brasileiros. Todos nós sabemos que, diante das diferenças culturais, existem muitos preconceitos no Brasil. Mas também uma coisa ninguém pode negar. Depois de pesquisar sobre as diferentes etnias, essas crianças certamente vão olhar com outros olhos, não só a sua cultura, como também a de outros grupos. As diferenças existem, e isso ninguém pretende negar. Pelo contrário, as diferenças culturais devem ser valorizadas e, principalmente, respeitadas. Mas não pense você que essa atividade se esbota por aqui. Dinâmica, ela também pode ser usada para se trabalhar os conteúdos de matemática. Como? Vamos ver por outro ângulo. E o que tal se nós marcássemos um lugar para fazer a nossa apresentação, como se fosse um palco, hein? Não ficaria mais bonito? Daria! Senhor, onde nós vamos colocar o palco? O que vocês acham que o nosso palco ir? Aqui onde está a Camila, desse outro lado aqui onde está o Raimundo, e avançar um pouco mais para frente, onde está a Edilena. Será que daria para a nossa apresentação? Assim, em cima da linha, isso. Vamos na linha mesmo. Acho que ficou de bom tamanho. Mas quanto será que mede nosso palco? Quantos metros quadrados tem em nosso palco? Alguém sabe me responder? Seis metros. Em vez de simplesmente ficar falando sobre metro quadrado, a professora preferiu fazer com que seus alunos visualizassem, concretizassem essa medida. Para isso, ela distribuiu várias folhas de jornais para as crianças. Com réguas, tesouras e cola, eles cortaram e emendaram os jornais. Na sequência, a professora disse para seus alunos que para determinar a área daquele palco, era só dispor as várias folhas de um metro quadrado cada. E depois, contar quantas foram utilizadas. Dezoito, dezenove, vinte. Muito bem. Se cada jornal mede um metro quadrado, e se nosso palco deu para colocar vinte jornais, quanto mede nosso palco? Diga, Raimundo. Vinte metros quadrados. Vinte metros quadrados. Mas me responda uma coisa. Será que nós precisamos contar jornal por jornal para saber quanto mede nosso palco? O que vocês acham? Não, professora. Se aqui tem cinco jornais e lá tem quatro, multiplica cinco vezes quatro e vai dar vinte. Um detalhe bastante interessante nessa atividade foi o fato da professora ter usado folhas de jornais emendadas para representar o metro quadrado. Esse é um detalhe que vale a pena ver de novo. Observe que ao emendarem as folhas de jornal, os alunos conseguem perceber com clareza a representação de um metro quadrado. E aí, gostou da atividade? É ou não é uma boa maneira para se trabalhar com o conceito de área? Você também pode usar esse mesmo princípio e desenvolver ainda mais a atividade. Os seus alunos podem, por exemplo, calcular o número de azulejos que são necessários para revestir uma determinada parede. Ou o tanto de assoalho que se deve ter para cobrir o chão da sala de aula. As opções não param por aí, só depende de você. E para não ficar nenhuma dúvida para trás, confira com a gente a revisão que vem a seguir. Antes de começar a atividade, os três professores se reuniram e fizeram um planejamento, determinando prazos e etapas. Na segunda etapa, a professora mostrou para os alunos fotos de pessoas de diferentes grupos étnicos e começou a trabalhar com o conceito de cultura. Em seguida, cada sala começou a pesquisar as manifestações culturais de diferentes grupos étnicos. Depois das pesquisas, cada sala preencheu um papel que fazia uma espécie de resumo das informações levantadas. Por fim, os alunos das três escolas se reuniram e mostraram danças típicas de cada uma das etnias pesquisadas. A CIDADE NO BRASIL Olá, tudo bem? Você deve estar estranhando, mas é que hoje eu resolvi mostrar os meus dotes artísticos. Há dias que eu estava pensando nessa pintura, elaborando, burilando detalhe por detalhe. Agora só faltam alguns pequenos redotes. Você viu que, curioso, não apareceram duas pessoas sequer que dissessem a mesma coisa. Cada uma viu coisas completamente diferentes aqui. O que fica entre a gente, nada do que eles disseram, tem a ver com o que eu quis passar. Mas pelo menos uma coisa que eles falaram tem tudo a ver. Com o quê? Ora, com a atividade que a gente acompanha a partir de agora. Dá só uma olhada. Lembra da festa junina? O que tem de gostoso na festa junina? Para desenvolver esta atividade, a professora resolveu explorar ainda mais o tema etnias, manifestações culturais. Só que agora, para abordar os conteúdos de linguagens e códigos. Então, diante de todas as figuras que nós vimos, de todas as manifestações que eu acabei de mostrar para vocês, eu vou entregar um papel para cada um de vocês. Cada um de vocês vai escolher uma manifestação cultural, tá? E vão desenhar. Alguém tem alguma dúvida? Não! Não! Eu não sei desenhar. Você não sabe desenhar, Anderson? Mas desenhar não é difícil. Olhem aqui. Olha aqui o que eu desenhei para vocês. O que foi que eu desenhei para vocês? Uma linha. Uma linha? Uma reta. Uma reta? Só que o que eu desenhei para vocês foi uma estrada, gente. Só que a minha estrada, ela não tem detalhes. Aqueles detalhes que tem nas estradas, com casas, árvores. A minha estrada, sim. Sabe o que significa isso? Liberdade de criação. Cada um vai desenhar como viu o desenho. Eu vi que a ministrada é assim. O Anderson Paul vai olhar e vai desenhar do jeito que ele achar que deve desenhar. Do jeito que ele viu. Com a liberdade que a professora lhes deu, os alunos soltaram sua criatividade para valer. Observe que os desenhos abordam os mais variados tipos de manifestações culturais. E que a sala está realmente empenhada na atividade. Ana, mostra para os seus colegas qual é que você desenhou. Qual foi a manifestação que você escolheu? A castelinha. A castelinha. Qual é que você desenhou para representar essa bandeirinha? A bandeirinha. Gente da sua quadrilha. Fugueira, balão. Brasil jogando com o Vasco. Brasil jogando com o Vasco. Olha só o desenho do Raimundo. Está bonito? Depois que os alunos falaram sobre seus desenhos, a professora lhes explica o próximo passo da atividade. Colagem é um trabalho mais ou menos assim. A minha, eu peguei várias figuras recortadas de revista. A minha foi feita disso, de recorte de revista. A de vocês irá ser feita com o desenho que vocês acabaram de fazer. Os alunos entenderam direitinho que era uma colagem. Tanto que logo começaram a executá-la. Mas observe que há um certo conflito entre eles. Isso porque a professora resolveu não interferir e deixou que eles mesmos decidissem quais desenhos iriam para a colagem. Mas não pense que isso é ruim. Pelo contrário, é muito saudável. Pois mostra que as crianças estão lutando pelo que acham certo, ao mesmo tempo em que tem que seguir o que a maioria decide. Tomar decisões em grupo não é nada simples. Nesse sentido, a atividade é exemplar. É, pois ao fazerem a colagem em grupo, os alunos estão tomando decisões. Ficou bonita a nossa colagem? Ficou! Pâmela, olhando para essa colagem, o que você acha? É o mesmo desenho que nós fizemos ainda agora? Não. Não? Por que não é? O que você acha dessa colagem? Bonito, interessante e diferente daqueles que nós fizemos. Então, isso quer dizer uma coisa, que toda aquela explicação que vocês me deram antes do desenho de vocês, não vale mais. Certo. Certo ou errado? Não. Certo. Se nós fizemos um novo desenho, esse nosso desenho ganhou um novo significado. Tá? Como essa nossa colagem. E se uma outra pessoa entrar na nossa sala e olhar essa nossa colagem, o que ela vai pensar? O que ela vai sentir? Eu vou pensar que é um quadro, que é bem bonito, assim, esse pessoal olhando, vendo? Olha que lindo! Vamos pensar, olha para esse desenho, o que vocês acham desse desenho? O que vocês podem ver? Aí vocês vão colocar... Depois de envolver seus alunos sobre os vários significados que a colagem pode ter, a professora pede que eles traduzam aquele desenho. Que eles escrevam um texto dizendo o que é que eles acham daquela colagem. O que será que eles estão escrevendo? Quais serão as opiniões dessas crianças sobre essa colagem de desenho? Eu achei muito interessante, muito bonito e interessante. Tem pessoas dançando, quadrilha, tem gente jogando. Hoje o nosso trabalho foi legal, o meu trabalho foi da festa junina. Já fizemos uma colagem sobre uma manifestação cultural. Você viu quantas opiniões diferentes? Nem parece que elas estavam descrevendo o mesmo desenho. Mas e agora? Como será que a professora vai trabalhar com essa diversidade de interpretações? Vira, criança, que interessante. Cada um de vocês, olhando para a colagem, olhando para a nossa colagem, que nós acabamos de fazer, cada um deu uma opinião diferente. Quem é que está certo? Quem é que está errado? Ou será que estão todos certos ou será que estão todos errados? Porque, na verdade, todos nós estamos certos. Porque cada um de nós olhou para o desenho, interpretou de uma forma e deu a sua opinião da maneira que interpretou o desenho. Ou seja, de acordo com a sua própria experiência e de acordo com a sua própria história. E é isso que nós queremos e todos estão de parabéns. E, já que todo mundo estava certo, então eu preciso me desculpar. Eu falei que interpretaram o meu quadro de maneira errada. Mas, pelo visto, o único errado por aqui era eu mesmo. Agora tem uma coisa. No fundo, no fundo, sabe o que eu realmente quis dizer com essa pintura? Nada. Absolutamente nada. A minha ideia era simplesmente retratar o nada. Será que alguém um dia vai descobrir isso? Bom, deixa pra lá. Porque agora é hora de nós revermos passo a passo a atividade. Para começar a atividade, fale com seus alunos sobre liberdade de criação. Mostrando que todos são capazes de fazer desenhos. Depois, peça para os alunos fazerem uma grande colagem a partir dos seus desenhos individuais. Na sequência, as crianças devem escrever um texto para explicar o que a colagem queria dizer. Por fim, jogue com as diferentes opiniões das crianças para concluir que todos estão certos. Pois interpretaram a colagem a partir da sua própria experiência. No programa de hoje, nós acompanhamos o trabalho de três professores que planejaram juntos uma mesma atividade que acabou servindo como ponte para a integração dos alunos de três escolas. Uma prática que envolveu não só os alunos, mas também os professores e que deve ser constantemente incentivada. A integração entre escolas é importante. Porque além de proporcionar aos alunos uma maior interação social, dá também ao professor a oportunidade de trocar informações com seus colegas, discutir práticas pedagógicas e refletir sobre os rumos da educação. Ações que podem, sem dúvida alguma, contribuir para a garantia de um padrão mínimo de qualidade para a educação pública em nosso país. Isso dá muito o que pensar, não é verdade? Por hoje é só, mas a gente ainda se vê. Tchau e até a próxima! Tchau e até a próxima! Tchau e até a próxima!